Fala galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Ragnar, e estamos voltando hoje com um quadro de esportes. Como vocês sabem, eu estava em viagem na Europa, recentemente voltei para o Brasil. Mas essa é a única novidade, estou aqui na companhia da nossa mais nova membro do canal. Vocês já conhecem, vocês viram na última live, a Mai HX, nosso especialista em paladins. E ela vai apresentar para vocês o vídeo de hoje comigo, né Mai? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mai. E como eu trago algumas atualizações de paladins e um pouco dados de competitivo do game, hoje eu vou apresentar o central esportes com o RAG, e contar para vocês as mais recentes notícias. Exatamente Mai, então bora para o vídeo. Hoje logo de cara a gente vai começar sim, com o nosso querido Overwatch, e as novidades do competitivo do game. Para quem ainda não sabe, cada time do competitivo de Overwatch vai receber algumas skins específicas com as cores que representam o time. Mas aí vem a novidade, mesmo durante e após o campeonato, essas skins estarão disponíveis para venda dentro do game, digo com as moedas do game. No entanto não serão as moedas que a gente conhece, será um novo tipo de moeda, que por hora foram denominadas de League Tokens. Nome esquisito, mas se você acha que será um sofrimento doloroso conseguir elas, saiba que está enganado. O Overwatch vai disponibilizar para você, de começo, uma quantia que vai permitir que você pelo menos compre uma skin de um dos times que você gosta. Mas as demais serão por sua conta, viu? Então não vai aí relaxando, porque segundo o Deus Jafinho, se você não ralar pelo dinheiro, ele nerfa ainda mais as caixinhas, hein? Ainda no Overwatch, temos a notícia de que o time Fusion, da Filadélfia, não vai disputar a pré-temporada. E, nossa, olha só, o motivo é um tanto que o bizarro, o time não vai exercer presença por falta de logística dentre os jogadores. Hã? Sendo assim, a equipe que disputaria a primeira partida da pré-temporada contra a Flórida, a MyHan, teve que ser substituída pela equipe de São Francisco Shock. Por hora, a Fusion não declarou os motivos do problema com a logística, mas sabe-se que um dos seus membros teve um probleminha com a Blizzard por conta de praticar serviços como o Busting de Contas, que é basicamente evoluir contas de terceiros em troca de dinheiro. Bom, seguindo em frente, a pré-temporada começou ontem, dia 6, e vai até dia 10 de janeiro. Se quiser acompanhar mais a Liga de Overwatch, fica de olho aqui na Central. Passando agora para a League of Legends, o Flamengo finalmente saiu do escanteio e marcou aquele gol. Hoje, dia 7 de dezembro, o time terá sua primeira partida dentro do cenário do esportes, sendo um dos primeiros times de futebol a aderir o novo modo de praticar esporte, e levando sua equipe para os confrontos dentro do League of Legends. O Flamengo vai disputar seu primeiro jogo na Comic Con Experience desse ano. Na arena de League of Legends dentro do evento, o time vai jogar contra a IDM Gaming, mas eles não serão os únicos a jogar. A Red Cane de Corinthians e a Tin On também foram convidadas. A vitória está valendo a vaga final para o desafio promo da arena de LOL. Saindo um pouco do LOL, a Immortals acaba de comprar os direitos sobre a marca Mi BR. O time ainda não divulgou o motivo da compra sobre a organização conhecida dentro do CS no Brasil, mas acredita-se que seja por conta dos produtos vendidos pela marca. Sendo assim, a Immortals passa a ter total controle sobre os rendimentos da antiga organização, e queremos que o maior objetivo seja expandir sua influência sobre o mercado e o público brasileiro de CS. Obrigado pela sua atenção, aqui foi o Ragner. E a Mai. E até mais.